Olá, no último dia 30, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma audiência pública virtual da comissão criada pelo Congresso para acompanhar o trabalho público de combate à Covid-19 e as consequências da pandemia. Para falar sobre isso, a gente conversa aqui no programa Argumento com o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, senador que é o presidente dessa comissão, presidiu essa audiência pública. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Como é que o senhor avalia os esclarecimentos trazidos pelo ministro Paulo Guedes? O Brasil está conseguindo responder à altura aos desafios trazidos pela pandemia? A audiência com o ministro Paulo Guedes é uma audiência ordinária prevista pelo decreto legislativo. A cada 60 dias ele comparece à comissão para fazer um balanço da situação econômica e também correlacionada ao mesmo tempo com a área de saúde. Então, os dados ainda não são satisfatórios, não está atendendo principalmente a área econômica, a questão dos empréstimos, as micro e pequenas empresas brasileiras. Ela está deixando muito a desejar, os níveis são baixos de financiamento e nós precisamos desatar esse nó o mais rapidamente possível. inclusive, nos próximos dias teremos um confronto entre a equipe gerencial dos bancos, os maiores bancos, junto com o SEBRAE e outras federações que representam as empresas, para verificar um bate-bola a realidade de tudo isso, o que a gente pode fazer para melhorar esse dinheiro na ponta para evitar um genocídio empresarial, conforme o SEBRAE detecta e diagnostica, que pode chegar a 30% das microempresas brasileiras. Isso é gravíssimo. O ministro admitiu que ele chamou de um empossamento, ou seja, que o dinheiro não chega na ponta, mas que nesse meio de caminho ele fica parado, empossado dentro dos bancos. Tem como multar ou interferir junto a essas instituições? Afinal, num sistema financeiro que tem tão poucas instituições como o Brasil? Não tem como intervir por causa da autonomia dos bancos e eles realmente exigem umas garantias que as pessoas não têm condição em muitos documentos. O que nós poderíamos fazer para melhorar esse desempenho seria aumentar para 100% do fundo garantidor desses empréstimos, o próprio governo ser o avalista dos micro e pequenos empresários brasileiros. A gente pode pensar, mas pode haver um calote. Não, não haverá calote, porque os pequenos são muito cuidadosos com os pagamentos. Os microempresários pagam suas contas com um índice na diferença muito baixo. Então, eu creio que o governo, nesse caso agora, já que ele está tendo um despêndio muito grande de recursos extraordinários e também de títulos emitidos pelo Banco Central, ele não pode cruzar os braços nesse momento diante de uma situação calamitosa que vive as micro e pequenas empresas brasileiras. Esse quebre, essa falência de um terço das empresas, das pequenas e microempresas do país, caso não sejam aparadas, qual o efeito que isso tem na nossa economia já em ritmo de desaceleração severa? O primeiro é o grande desemprego. É o desemprego porque as microempresas, pequenas empresas, empregam mais de 70% da mão de obra brasileira. Ao você deixar quebrar, fechar as portas de restaurantes, bares, enfim, lanchonetes e uma série de outros pequenos serviços, serviços que existem, costureiras, etc, 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 aí você vai propiciar um desemprego em massa muito grande e não tendo meios de abrigar, de empregar esse pessoal no curto prazo. E as empresas, uma vez fechadas as microempresas, elas não retornam tão fácil, muitas não voltarão mais e outras, mesmo sem retornar, elas não voltam com todo o pique anterior, elas retornam com um faturamento muito menor, elas têm que fazer ajuste pessoal. Então, é uma situação dramática que nós teremos que viver esse ano 2020 e 2021. 2021, considerando que a pandemia já esteja estabilizada, mesmo assim nós vamos vivenciar as consequências empresariais do desemprego no Brasil, as questões sociais agravadas e que nós teremos, assim, de encontrar mecanismos para solucionar ou amenizar o drama em 2021 e em diante. Senador, e qual é o papel do Congresso nesse processo de amenizar o drama econômico? O ministro, inclusive, falou de enorme queda, chegou a falar, não, qualquer previsão agora a gente pode dizer que é chute, mas os organismos internacionais e até os órgãos brasileiros falam aí de uma recessão, de uma retração econômica de até 9% até o final do ano. Exatamente, isso é um ponto sempre eternamente divergente de falar quanto vai ser o PIB de cada ano, mesmo nos períodos normais a gente dificilmente acerta, é uma previsão, é uma presunção que as coisas ocorram em determinados ambientes de normalidade, mas nesse ambiente de anormalidade, como é a pandemia, as projeções são essas, até 10% negativo. Esse 10% negativo é um rombo extraordinário, o país sai muito empobrecido, muito difícil, e se não houver um crescimento econômico a partir de 2021 que seja compensador para tapar o buraco do 2020, aí nós poderemos, numa situação pessimista, demorar 10 anos para cobrir esse quase 1 trilhão de rombo de contas públicas brasileiras, de dívidas. A previsão nossa estimada para o orçamento de 2020 era de R$ 124 bilhões, mas nós vamos chegar a 1 trilhão de recursos não medidos e nem esperados no ano 2020. O ministro Paulo Guedes chegou a sinalizar como uma resposta a isso, acelerar com alguns processos como novos marcos regulatórios para o setor de energia, petróleo, insinuando até uma privatização desse setor, você acha que nesse ambiente de empobrecimento da economia brasileira, essa votação de um tema que, em geral, gera uma enorme polêmica, se fortalece ou fica ainda mais difícil? O Brasil precisa fazer caixa, então ele dispõe aí do ramo de petróleo, gás, saneamento e outros pontos importantes para fazer dinheiro, dinheiro para ter caixa, para ir amenizando esse rombo. O deputado Mauro Benevides, ele é um grande especialista em contas públicas e também o Instituto Fiscal Independente, o Mauro Benevides é mais otimista, ele acha que dá para fazer algum jogo contábil e esse rombo ser diminuído num prazo muito mais curto possível. Já o Instituto Fiscal Independente, ele é mais realista, ele reprojeta que esse rombo de contas públicas, esse déficit fiscal, ele será amortizado até o ano 2030. Então, são projeções de grandes especialistas que não são unânimes, assim, que não tem um padrão de palavra. Então, deixa todo mundo muito duvidoso. Assim como a Covid deixa nós todos atormentados, assim também as projeções econômicas nos deixam bastante atormentados, bastante preocupados com tudo isso. Mas a gente espera que nós devemos passar dias difíceis, mas devemos encarar essa dificuldade como se fosse uma subida de escadas, degrau a degrau, para que a gente possa realmente superar esse déficit tão grande que nós aqui, nós na nossa comissão, contávamos com 404 bilhões. E isso foi crescendo, foi crescendo agora com esse auxílio emergencial projetado, vai aumentar mais, e os créditos é que não estão acontecendo, tem essa disponibilidade de dinheiro, mas não está acontecendo, não está irrigando a economia, não está pulverizando recursos para as empresas. E isso está lá na contabilidade. O Banco Central tem muito dinheiro para liquidez, há um excesso de liquidez na praça, mas na realidade ninguém está absorvendo esses recursos. Então é uma coisa, parece que é um jogo de ilusão, um grande truque, eu mostro que tem isso, mas não dou isso, não dou aquilo. Então fica esse jogo de gato e rato, que na realidade não está nos satisfazendo, a comissão não está satisfeita e precisa agir. Nós temos que agir, vamos encontrar um mecanismo de nossa comissão, através dos dois presidentes das duas casas, começarmos a fazer as provocações rápidas, senão chega dezembro e não tem nada. Tem que ser agora, no período de calamidade. Agora, julho, agora agosto, aqui as coisas melhoram. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos nesse programa com o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, senador que é o presidente da comissão criada pelo Congresso, formada por deputados e senadores, e que acompanha, para e passo, o desenvolvimento, a atuação do governo brasileiro no combate à Covid-19 e às consequências da pandemia. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Tchau, até a próxima.